É um quesito que deveria ser obrigatório, mas muitos pecam. Essa disciplina das artes marciais que você demonstra. Olha, comecei no Carson, novo, e a gente aprendia isso lá, porque não existia isso de você chamar mais graduado para treinar. Não existia, porque senão... Você podia até chamar, mas não ia ser bom. Você ia aprender ali, né? Você ia chamar, você aprendia. E esse que é o negócio, cara. Você quer respeitar com aquilo como se fosse a sua casa. Você tem que cumprimentar todo mundo, tem que reverenciar o mais graduado. O responsável, né? Responsável no momento e quem está puxando a aula. Educação. É que nem a educação que a gente aprende em casa, a educação de marcha... Exatamente. Você aprende na primeira academia, de repente, que você chegou, que você entrou. É. E aqui, isso aqui tem que impor, né? Muitas vezes, as academias aqui são meio... Uma coisa que eu não gosto, o que existe é sair no meio da aula, entendeu? Ter telefone. Telefone toda hora, sair no meio da aula, tipo... Não é spinning class, né? Tipo, tem uma autoridade ali. Uma hierarquia do catálogo. Uma hierarquia, bastante. É, lá mesmo, na sua, não pode chegar cinco minutos atrasada. Cinco, se fosse cinco, estava bom, galera. Lá chegou um minuto atrasado, não treina. Não entra mais. Mas eu acho que é certo, porque você perde um, você perde dois treinos, e aí você começa a aprender. E é engraçado que as pessoas ainda ficam chateadas comigo, os atletas ainda. Parece que eu estou errado. A regra é dez e meia, tem que chegar no máximo. E quando chegam atrasado um minuto, três minutos, como aconteceu essa semana e semana passada, eles não treinam, mas regra é regra. É isso de chegar atrasado para americano é difícil. Chegar atrasado é mais para a gente latina. Vou ser bem sincero. Então desabafa, Rafael. Eu chego sempre na rixa, cara. É fogo. Mas eu chego. Eu chego. Ele mesmo chega ali, ó. Um minuto faltando. Eu não sou bom, não. Não sou bom, não. Não aprendeu ainda esse tempo todo que você está aqui? Olha, eu tento. Mas eu ainda aviso. Quando eu marco as minhas aulas, o problema é que eu conto com o trânsito. Eu estou sempre dirigindo de uma aula para a outra. Tenho a possibilidade de eu me atrasar cinco ou dez minutos. Eu sou bem claro. Quando dá aula para brasileiro, tranquilo. Entendeu? Quando dá aula para americanas, você vai escutar. Então, Rafael seria daquele tipo, acorde cedo para se atrasar com calma? Eu sou isso. Galera, acorde cedo para se atrasar com calma. Eu sou isso. Eu não vou sair. Não estou atrasado ainda. Eu sou isso. Eu fico esperando o momento de me atrasar, cara. Impressionante. WhatsApp, vídeo. Começa, pega o telefone e já era.